Olá meninas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Meninas, espero que esteja tudo bem com você aí do outro lado. Meninas, vocês não sabem o que foi que aconteceu. Eu recebi o meu primeiro mimo. Olha, o meu primeiro mimo chegou. E eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Quando o Correio chegou aqui na minha residência, eu não acreditei. Mas eu fiquei muito feliz. É de uma inscrita do nosso canal, que ela não quis que eu identificasse ela, entendeu? Ela não tem canal, ela me segue desde o comecinho. Minha linda, eu te agradeço muito do fundo do meu coração. Você pediu para mim não divulgar o seu nome, então eu vou respeitar. Mas eu agradeço muito do fundo do meu coração, essa lembrança que você está mandando para o nosso canal lá de Elayne Maia. E eu estou ansiosa! Vamos abrir, meninas? Meninas, eu estou ansiosa, juntamente com vocês, para saber o que que é. Mas a gente vai saber junto. Vamos saber junto o que que é. Meu Deus! Meu Pai do céu, era o que eu estava querendo. Deus é fiel mesmo. Eu estou igual um menino quando recebe o seu primeiro presente. Fica de cabeça para baixo. Olha só, meninas. Uma pipoqueira elétrica da Britânia. Meninas, eu tinha olhado essa pipoqueira na minha colega. Socorro, vamos abrir. Nossa, ela é muito linda. Olha só. Eu vou colocar bem aqui. A caixa. Olha, meninas. Como ela é bonita. Aí, eu acho que coloca aqui, atravessa isso. E aqui dentro, olha, vem aqui de pertinho. A gente coloca a pipoca. Aí, a gente coloca assim, ó. Encaixa aqui. E liga na tomada. Ela é uma pipoqueira elétrica que não vai óleo. Aqui veio o manual, ó, meninas. Da Britânia. É, vocês deixam aí, debaixo dos comentários, se vocês querem a resena desta pipoqueira. Que aí, eu vou fazer e mostrar para vocês como que ela é. Eu gostei muito do mimo. Muito bonito. E eu agradeço a todas vocês que estão aqui no canal, divulgando, dando aquele joinha. E espero que vocês também gostaram do meu mimo. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau.